Poxa, bispo, caramba, 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 imagina se você vinha a público e falar que realmente que realmente saia dinheiro, os dólares de Angola, saia para Portugal, saia para o Brasil, realmente você pode fazer isso, e eles sabem que você pode fazer. Bispo, só que eu tenho um toalho que só precisa saber, se eu fizer isso, eu me queigo lá mesmo, e a minha ideia é dar-te um mês e ir para lá, entendeu? Eu estou falando isso só para o senhor, ninguém sabe, nem a Fátima sabe, daqui a um mês eu vou abrir um trabalho lá, e se eu falar isso lá, eu vou falar, então, por que agora você está cuspindo para, tinha o dinheiro, está te enganando por isso? Você está me entendendo? Como é que é? Eu estou indo para lá, eu vou para lá, eu vou abrir o trabalho lá, e vai ser um dia, eu peço a eu fizer isso. É, realmente, se você fizer isso, e o público falar, poxa, eu não posso nem pisar para lá.